Fala rapaziada, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo mostrando como que você faz, né, o mais rápido possível a missão de você ser infectado por um parasita alienígena e falar com a Sunny. Bom, a Sunny fica localizada na Costa Convicta, acho que todo mundo sabe disso, e o melhor local pra você ser infectado é aqui no restaurante do Hamburgão, tá, onde eu estou aqui, ó, fica exatamente aqui, né, mais ou menos perto do Bosque Choroso, Pantano Gloop, enfim, porque aqui, manos, você sempre vai encontrar parasitas aqui no porão, tá. É só você vir aqui embaixo que você vai encontrar os parasitas, ó, eles já estão batendo aqui que nem louco, enfim, ó, vocês podem encontrar sempre mais de um por aqui, ó, tem quatro aqui nesse caso, esperam deles me pegar, pelo jeito tá bugado, não sei se eles vão me pegar logo, enfim, parasita, venha, aí, beleza, o parasita agora me pegou, né, então vou subir aqui, e o lado bom é que nesse local vocês encontram sempre também a nave alienígena, tá, então é só vocês virem aqui, pegar a nave, e vocês irem então até a Costa Convicta. Claro, nem sempre toda partida, né, você vai estar sozinho ali, provavelmente vai ter alguém enchendo o seu saco, né, te atirando, então fiquem espertos, porque aqui nessa área de Alameda Incubadora, vocês também podem encontrar alguns animais infectados, geralmente eles ficam aqui, ó, nessa área em roxinho, tá, que também não é longe da Costa Convicta, é mais perto ainda, na verdade, do que o próprio restaurante, tá, então se você não quiser cair no restaurante, se tiver cheio de gente, você pode, né, tentar a sorte vindo aqui, de vez em quando, aqui nessas áreas em roxo, tem algum animal infectado, que você pode matar o animal, e ser infectado pelo parasita também, bom, nesse caso eu acabei não encontrando, ali tem um javali, vamos ver se ele tá infectado, ó, dá pra ver que tem um javali ali, não sei se ele tá infectado, acho que não, enfim, tem até um milho ali dançando, é, ele não tá infectado, mas, às vezes, pode ter sorte, de encontrar um animal por aqui infectado, tá, então, como eu falei, se você não quiser cair aqui no hamburgão, se tiver muita gente, você pode tentar a sorte aqui, ou até mesmo aqui perto do Parque Gradável, que também não fica tão longe, assim, da Costa Convicta, mas, o melhor local, com certeza, é o restaurante do hamburgão, enfim, é só você vir aqui, até a Costa Convicta, e a Sunny sempre fica localizada, ali na beira da praia, tá, então é só você vir aqui com sua nave, se você tiver sorte de pegar, né, como eu disse antes, geralmente pode ter gente, e a Sunny fica localizada aqui, ó, geralmente nesse círculo, ó, tá ela ali caminhando, então é só você vir aqui, né, com o Parasita, e conversar com ela, que você já faz, então, a missão, beleza? Então é isso, esse é o caminho mais rápido que eu encontrei pra você fazer a missão, porque aqui sempre vai ter Parasita, você pode, né, tentar vir aqui, que também não fica longe, então esses são os melhores locais, tá? Claro que você pode, né, ser infectado aqui do outro lado do mapa, você pode vir até aqui pra falar com a Sunny, mas o melhor local, com certeza, é aqui no restaurante do hamburgão, tá? Então é isso, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, então é isso, mano, valeu, falows, e eu fui!